Fala galera, bom vamos agora começar então o videozinho do Ale, lá de Ijuí, Rio Grande do Sul Ele conseguiu um carburador aqui daqueles, igual que eu mandei para o Tonela, igual que eu mandei para o Eric Lá na Bahia, né, num golpe de sorte O carburador ali já foi mexido alguma coisa aqui Mas a gente vai tentar fazer o possível para ele ficar legal Na cartinha ele me pede aqui, né, que ele quer um carburador que seja forte Para o fusquinha dele, o Bizu, que é um motor que ele foi modificado de 1300 para 1600 E precisaria de um carburador à altura Então ele quer que o bichinho fique andando, que é uma beleza Vamos desmontar então agora o carburador, vamos ver o que eu vou encontrar pela frente aqui E já já a gente volta, beleza? Valeu! Bom galera, vamos lá, desmontei tudo aqui O ser de asa que recondicionou esse carburador, dá vontade de cortar a mão dele fora, velho O cara reabriu aqui para 31mm Tentou fazer um embuchamento de poliuretano, que nem o faço original aqui Eu vou tentar permanecer, só que com acabamento, né, porque o cara fez que nem um ogro aqui E vamos planear o carburador tudo, desmontei, arranquei eixo, arranquei tudo, tá tudo aqui Infelizmente o cavalo que mexeu aqui, meteu tudo rosca, majorada já em cima na carcaça Seria frescura minha, colocar tudo helicóio, a não ser que o Ale queira Aí a gente coloca, mas está funcionando os parafusos A agulha 1.21 que o cara colocou, estava solta Esses prisioneiros aqui, um carburador desse merece um par de prisioneiros novos É um prisioneiro tudo ferrado A borboleta aqui é sob medida especial, não tem nenhuma medida padrão Uma borboleta do Fusca Itamar que está aqui Tem umas graxas loucas aqui, parece sangue aqui Então agora a gente vai planear, eu já volto mostrar para vocês planeado E depois o banho, beleza? Valeu Bom galera, então está aqui, planeadinho Aí, planeadinho, bonitinho Tinham dado um miguezinho aqui, falando que tinha planeado Estava planeado na lixa isso aqui Mas na lixa, tipo, lixa mesmo Não essa planea que vocês estão acostumados a ver eu fazer aqui não É bem diferente, né? Cada um planea do jeito que acha que deve Eu planeo do jeito que eu aprendi, só me especializei Então é isso aí Daqui a pouquinho a gente volta depois do banho Valeu Bom galera, vamos lá Estamos aqui com o carburador do Ale Lá de Ijuí, Rio Grande do Sul Então a gente tem as buchas de PU aqui que foram colocadas Eu vou verificar aqui Infelizmente não tem como eu reverter esse quadro Eu vou ter que usar essa bucha de PU que está aqui já Retrabalhando ela E aqui por dentro eu vou ter que fazer algum sistema de retentor Pode ser com PU, pode ser com viton Com algum material nobre Para ter uma durabilidade boa Para ele não ter dor de cabeça Principalmente se tratando de um carburador raro como esse aqui Carburadorzão raro, raríssimo Tá bom? Então é isso Estamos aqui com o restante das peças Astes e eixo era novo A borboleta foi reaberta Para ser colocada A boia É uma boia Solex antiga Só que está Bem suja Espera aí que eu já volto Quer dizer Estava bem suja Nada que um pouquinho de produto químico Não pode fazer para melhorar a situação É verdade? Então é o seguinte Agora a gente vai proceder a montagem aqui Vou tacar fora essa junta Vou tacar fora Esse diafrague maluco aqui E a giclagem dele está tudo errada Uma giclagem que Dá para usar na No Gol O GTS 1.8 álcool O giclé também está arrombado Para vocês terem uma ideia Está com o giclé 70 arrombado E está com o giclé 127 Que está dando mais ou menos 140 O tamanho do buraco Não contente Tem um injetor número 60 Que está com o buraco 70 Aqui a gente tem o tubo emocionador usado também E amassado na ponta Perdão Está amassado na ponta Provavelmente era de esfera Provavelmente era um 135Z E arrancaram a esfera Então o pessoal aperta aqui Para arrancar a esfera O canto suplementar Estava socado para dentro da tampa Para tirar o maior trabalho E é isso Tudo tranquilo Uma instauração básica Tá Daqui a pouquinho A gente volta Valeu Então galera Vamos lá Estamos aqui com o carburador do Ale De Ijuí Então o que acontece Aqui as buchas de PU Já estão por dentro Eu estou aproveitando a própria bucha dele Só que aqui O que eu fiz Eu fiz um encosto Não tinha encosto Para o eixo E aqui por dentro Eu vou fazer uma vedação Então o que acontece A gente fez um encosto aqui E O eixo que veio no carburador dele Apesar de parecer novo Na hora que você vai colocar Com as buchas de encosto Tudo certinho Ele chega aqui Ele fica duro Tá Duro, duro, duro Acho que por isso Que não colocaram os encostos Esse eixo deve estar torto Bem aqui atrás Então fica folgado Sem encosto Ele não Não pega Sem considerar também O seguinte Deixa eu voltar um pouquinho Aqui O acabamento Que o eixo Dá Na carcaça Né Você Colocando o eixo Até o fim Você vê que eu Emporrei o eixo Olha a lateral Da carcaça Toda aparecendo aqui Tá O eixo É um eixo De baixíssima qualidade Incompatível Com um carburador Desse aqui Né É E não tem marca De ter sido Feito Mexido Com esmeril Essas coisas não Parece uma peça nova mesmo Mas olha que acabamento Feio Que dá aqui Sem considerar Que na hora que eu pus Agora as buchas de alinhamento Ó O eixo fica duro Beleza Tiremos o eixo Que veio Vamos colocar um eixo Original Ó Já entrou Com macio Agora vamos ver O acabamento Da carcaça Nossa Né Vocês lembram Que o outro eixo Ficava aparecendo A carcaça Aqui atrás Olha o acabamento Como que é diferente Eu vou ser bem sincero Não estou nem consultando Uma lei aqui Eu até mandei mensagem Mas o bicho está dormindo No ponto lá E eu tenho que terminar Esse bicho aqui E a dona onça Fazendo barulho Né dona onça Barulhenta Dona onça faz barulho Bem menor que o filme Não vai apagar a luz Hoje não A dona onça Sempre apaga a luz Né Eu Aqui a gente tem Os três sistemas De progressão Aqui que eu também Retrabalhei um pouquinho E é isso Vou esperar mais cinco minutinhos E vou montar Esse negócio aqui O Ale estava conversando Até comigo Até agora E nada Sumiu Mas eu tenho certeza Que ele vai querer Que faça a coisa certa Beleza Então até daqui a pouquinho Bom galera Vamos lá Então está aqui Eixo novo Eu não falei Com a lei ainda Tá Assentei a borboleta Estava assentado errado Essa borboleta Agora tem acabamento Tudo travadinho Tudo bonitinho Agora sim A gente vai retrabalhar Tudo Tudo Beleza Que a pouquinho Eu estou de volta Então Valeu Bom galera Aqui eu estou quase terminando O carburador do Ale Lá de Ijuí Né Carburador do Fusca Bizu O nome do Fusca dele É Bizu Né Aqui está um exemplo Típico Do que eu falo Que pode acontecer O Ale me comprou Um carburador Carburador raro Tá É Feito Não é recondicionado É um carburador Que foi feito Com uma pessoa Que trabalha com carburadores Também A montagem do carburador Não estava tão fora Estava razoável Você entendeu As peças que ele usou Não são peças ruins Tem uma qualidade razoável Né E o que que acontece Nesse caso aqui Aparentemente O carburador Estava lindo Maravilhoso Beleza Encontramos o primeiro problema Aliás Já estávamos esperando Esse problema Que seria Caiu um pouquinho De querosene Que seria O embuchamento Maravilha Foi fácil De contornar O primeiro problema Que a gente encontrou Foi no eixo Né Problema mais assim Que não estava se esperando Porque até então O eixo que veio No carburador É um eixo novo Só que depois Na hora de montar Na hora que eu desmontei Tudo bem Na hora de montar Com tudo alinhado O eixo dele Fora de centro Foi feito buraco torto Para ficar O eixo fora de centro Alinhei tudo E tive que colocar Um eixo novo Beleza A lei estava querendo Reformar isso aqui mesmo Aproveitei a hastes Diafragma Junta Isso aqui eu nem pergunto Se a pessoa quer trocar Quando a pessoa Me manda um carburador Eu já calculo Junta Diafragma Molinha Alguma válvula Zinha O básico Isso aqui faz parte Do meu serviço básico Tá bom Na hora que eu desmontei Tubo emocionador Não estava certo Gicle Estava arrombado O outro Gicle Que nem sei Não que foi parar Está aqui Estava Para você ter uma ideia 70 Com buraco 80 Dá para usar no Opala 6 cilindros Esse aqui está 127 Com buraco 140 A agulha Depois que eu dei o banho Não é uma agulha DS Ela começou a dar uma folga lateral Aqui Isso vai dar problema Daqui uns dois meses Então já estou trocando O que eu No caso aqui Os parafusos Não são os originais Só que já reabriram Aqui embaixo Na tampa do diafragma Então não adianta Colocar o parafuso original Que ele vai vazar Outra coisa também Que não adianta Poderia fazer Mas não adianta Aqui está com o parafuso 6 milímetros Só que o jegue Também já fez O furo na tampa 6 milímetros Então a cabeça Do parafuso 5 Ela dá 5.6 Aliás Dá 6.6 Quer dizer Uma diferença Mínima Em relação Ao 6 milímetros Quase que ia atravessar Aqui Ia ficar um negócio Esquisito Mas tudo bem O que eu quero esclarecer É o seguinte A princípio Era um carburador Que era para fazer Uma manutenção E ajustar ele Mas o Ali Já comprou o carburador Sabendo que poderia Ter essas tretas Ele pagou até Um preço razoavelmente Barato Acho que a pessoa Que vendeu para ele Não sabia O que estava vendendo Achou que estava vendendo Um carburadorzinho De fusquinha M300 Desculpa E é isso Então Funciona dessa forma Muitas vezes a pessoa Me manda fotos Para fazer uma avaliação Eu faço a avaliação Óbvio O Ali Na hora que eu falei Dos problemas Ele falou Pode fazer Como ele também Poderia ter falado Não Não quero que faça Eu quero que aproveite Essas peças Iam ser aproveitadas As mesmas peças Sem novidade Tá É Mas visto Que já mandou Para fazer um serviço Decente E aproveita Que tá aqui Né Mas beleza Teria opção Falar assim Não Silvio Eu quero que você Use o mesmo eixo Eu quero que você Use o mesmo diafragma Eu quero que você Use o mesmo tubo emocionador Depois não me reclama Se o carro também Não fica bom Né Mas tudo bem Maravilha Então esse aqui Agora eu vou terminar De fazer a montagem Tô colocando inclusive Até os prisioneiros De baixo Molinha Tudo novo Tudo certinho Né E Daqui a pouquinho A gente tá de volta Mostrando ele finalizado Beleza Valeu Ah pra você ter uma ideia Essa haste aqui Eu não sei porque Tinha entortado ela Eu desentortei ela Não vou trocar não Tava torto Tava arqueada Né Sabia lá eu por que Então é isso Já voltamos Bom galera Vamos lá O que começou Como desmonte E verificação Acabou De estar aqui Que vocês estão vendo Troca de eixo Refeito ali Parte de embuchamento Troca de agulha Reparo básico De calibração Prisioneiros Prisioneiros Tal Papá Papá Bom Aqui no carburador Do Ale Vai ser pro Fusca 1600 A gente fez a restauração básica O que que é restauração básica Desmontar o carburador Plainar o carburador Dar o banho Fazer a montagem Trocar juntas Diafragma Mola Fazer toda a ajustagem Tá Isso é uma restauração básica Fora isso A gente deu uma pequena acertada Na parte de eixo Aproveitei as buchas De poliuretano Fiz dois anéis Sob medida ali Pra calçar E ainda fiz uma vedação Por dentro Beleza Troquei o eixo Do carburador Troquei a agulha Troquei gicle principal Gicle de lenta Tubou Emulsionador Coloquei dois prisioneiros novos Com porcas e arruelas E um microfiltro Tá Então agora aqui A gente tem um carburador Que não tava feio Um carburador que Tava até legal E realmente Eu quando vi por foto No e-mail Eu achei que ele não ia ficar Tão bom quanto ficou Algumas particularidades Desse modelo de carburador Ah esse trequinho aqui Do afogador Não tinha Eu coloquei um usadinho Não tinha novo aqui Pra servir O Aleija tá sabendo Eu coloquei pra ele De cortesia Porque aí no Rio Grande O negócio é feio O negócio tem que usar Afogador no bicho Se não usar afogador O bicho não pega Ou se pega Não sustenta Porque aí não é brincadeira Frio no Rio Grande do Sul É frio mesmo Aqui no estado de São Paulo A gente tá saindo do inverno O dia que a gente teve O dia mais frio aqui Acho que foi 10 graus Com 10 graus O gaúcho velho Tá pondo uma camisa de manga Né Como diz Com o meu irmão Com o meu irmão O meu irmão João Scherer Com 15 graus O cara tá brincando No pátio Com camiseta cavada E por aí vai É Aqui a gente já tá Com 3 cobertas da cabeça Apesar que eu sou Meio parente de urso Eu gosto de frio também Então bom Vamos lá Vamos parar de conversa Afiada De Vamos parar de Frescar Que nem diz Meu amigo Aron Né Vamos parar de frescar Silvio Então é isso aí gente Foi muito prazeroso Fazer mais uma vez Um carburador desse aqui Né O primeiro que eu mostrei Pra vocês Foi o que eu mandei Pro Zé de Melo Pro Fusca do Virgílio Que hoje quem usa É o Tonela No fusquinha vermelho dele Né É Um carburador excelente Tá Ele é totalmente diferenciado O outro que eu fiz Desse aqui Que eu mandei Foi pro Eric Lá em Ilhéus Eric amante De fuscas De Ilhéus Né E o terceiro Que eu tô fazendo É Vai indo lá Pra Ijuí Pra andar no Bizu Ó o nome do Fusca do Homem É o Bizu Né Então vai lá pra Ijuí Rio Grande do Sul Te dá uma volta De Bizu E tem mais um quarto Que vocês vão ficar sabendo Daqui uns dias De quem que é É O cara também é fanático Por Fusca Daqui uns dias A gente vai tá fazendo Também um especial Tá bom Então é isso Você gostou do serviço aí Gostou aí Do que você viu Né Muita gente me critica Porque tipo assim Eu não fico Tirando o parafuso Enquanto a pessoa Fica filmando Ó Você tem que tirar O parafuso aqui Ó Pra tirar a roelinha Você tira aqui Não filho Isso aí ó Tecnicamente falando Você não vai mexer Nisso em casa Você não vai ficar Arrancando o haste Você não vai ficar Ficando tudo O que você tem que saber Arrancou aqui Você vai fazer Uma limpeza caseira Arranca a tampinha Arranca aqui O giclezinho Você entendeu Arranca a agulha de afinação O gicle de lenta Né O diafragma Até o diafragma Pra trocar Tem jeito Isso não é de qualquer jeito Se troca diafragma Não Diafragma Você tem que ter a manha De colocar Então você morde Tudo ele Então quando a pessoa Vai fazer uma limpezinha Caseira Basta ela saber Tirar aí a tampa Tirar o giclezinho De lenta O giclezinho principal Agulhinha Dar uma assopradinha Substitui a agulha De cima se quiser Substitui boia Mas não fica Se aventurando não Principalmente Parte de eixo Embuchamento As vezes eu vejo Algumas pessoas Se aventurar Fusta Fusta né Aí na hora Que desgraça Tudo Aí fica mais caro Então é o seguinte Como eu tava dizendo Se você gostou Do que você viu Se você achou legal Se você acha Que compensou Perder um tempo Aí pra ver Uma raridade dessa Por favor Dá um likezinho Dá um joinha Se inscreva no canal Se você não é inscrito Se você não gostou Tudo bem Me desculpe Eu tenho uma oficina Faz 25 anos E além do serviço De bancada Que não é exclusividade Aqui Eu tenho carros Que a gente faz Durante o dia Então muitas vezes A gente Pra fazer um carburador Desse Se eu fosse pegar Batido Sem o capricho Da restauração Eu demoro Em torno de uma hora Entre desmontar Banho e montagem Pra fazer um carburador Desse aqui Filmando Parando Detalhando Detalhe por detalhe Conferir canal Por canal Fazer da forma Que eu faço A restauração Um carburadorzinho De fusca Desse aqui Muitas vezes Eu demoro Seis horas Oito horas De serviço Esse do Ale mesmo Ele está acompanhando Todo o tempo O meu serviço Pelo Whatsapp Eu comecei a mexer Nesse carburador Eram quatro horas Eram quatro horas Da tarde Agora são Oito e meia Da noite Tá Então aí Você vai vendo São quatro horas E meia De serviço Tá bom Não é uma coisa Simples Só nele O Ale Que é o dono dele É testemunha A gente começou A conversar Eu mandei uma foto Pra ele Falei Ainda brincando Falei Chegou a vez Do garoto Comecei Era quatro Quatro minutos Quebradinho E agora são Oito e meia Na hora que eu estou Concluindo Então analisa aí Um carburador de fusca Que eu gastei quatro horas E meia de serviço Agora você já pensou Quantas horas Que eu vou Gastar nesse Aqui Vamos pôr o carburador de fusca O carburador de fusca Parece o tamanho De uma cuba do role Você pega um carburador de fusca Ele parece uma das cubas Do role Agora você pensa bem Quantas horas Que eu não demoro Aqui Isso aqui tudo É um carburador só Gente Tem dois andares De carburador Tá Quantas horas Que não demora Pra fazer um carburador Desse aqui Aqui a gente tem Dois ali esperando Da Eco Rio Amanhã o bicho Pega pra eles Tem o carburador do Monza Esperando ali na frente Tem um DFV446 Aqui Tem um carburador Do Chevette Que está esperando Olha lá Aqui já foi Alguns embora Tem o Chevette O Monza E a Quantum Quantum está fazendo Cabeçote Muita gente Que pensa Que a gente Aqui no Oreia Seca Entende Malemar das coisas Isso aqui é o seguinte Isso aqui é um tipo De serviço Que eu evito pegar Só peguei Esse trampo aqui Porque era pro Didio Senão Não tinha pegado Não Mas pra quem tem curiosidade De saber Sobre o motor AP Olha onde está aí na conversa A gente começou falando de Fusca Tá aqui ó 83mm 2.0 Original Volkswagen ainda Tem 200 e tralala De mil quilômetros No pistão E não tem folga Beleza né Então fazendo cabeçote Porque estava com a compressão ruim Né Eu não sei aqui Se o Didio largou As válvulas aqui Eu ia mostrar pra vocês Não Aquele viadinho Não largou as válvulas não Largou a câmera né A câmera ele largou Mas as válvulas Deve estar louquinho Procurando essa câmera aqui Então é isso Bom gente Vamos lá Pra quem não acredita Também que agora É 8h30 da noite Tá aqui a prova Não é 8h30 né Silvio 8h25 Mas tá valendo Então é isso gente Se inscrevam no canal Estão com dúvida Mande e-mail pra Silvio.carburadores Arroba hotmail.com Ligue pra 17 3235 3565 Beleza Valeu então gente Até a próxima E ó Bisu Daqui uns dias Tá indo e você Meu louco Tchau tchau